Pessoal, sei que vocês já devem estar cansados desse assunto, foi muito desgastante para mim também. Eu queria fazer esse vídeo depois que a poeira baixasse, acho que ela ainda deveria baixar mais, mas de todo modo eu preciso trabalhar, preciso seguir a minha vida, o meu mandato, porque foi para isso que vocês me elegeram, justamente por essa razão pela qual eu decidi gravar esse vídeo hoje. Como vocês sabem, eu fui muito atacado, acusado de nazismo, por participar de um debate sobre como derrotar o nazismo. Não tinha nenhum nazista na mesa, nem eu, nem Igor, nem Monark, nem Tabata. A discussão era se a liberdade de expressão, mais ou menos, se o modelo americano, o modelo europeu de liberdade de expressão é melhor ou é pior para combater o nazismo. Toda a discussão, todos lá rejeitavam o nazismo e todos lá estavam discutindo sobre como derrotar o nazismo. Mas eu já falei isso várias vezes, acho que vocês já estão cansados de escutar. Hoje, querendo ou não, tem certa pressão para que não só políticos, mas todo mundo, todos nós, sejamos infalíveis, sejamos heróis, que a gente não erre, que a gente não peça desculpa, que a gente não admita erro. Teve pressão, claro, para que eu não admitisse erro, para que eu seguisse, para que eu ficasse só com uma postura de enfrentamento, mas acho que eu errei sim, por isso precisava pedir desculpas, e acho que é dever de quem erra, principalmente uma pessoa pública, quando erra, pedir desculpas, de defender conceitualmente a liberdade de expressão por um limite em que a própria liberdade de expressão fica em risco. Enfim, é uma coisa, foi muito pesado, para mim, não vou mentir para vocês, falar que está tudo bem, falar que eu estou hiper feliz, energizado, não. Vocês sabem, vocês viram na live que eu fiz ali para divulgar a Academia MBL, que eu fiquei muito abatido mesmo, ainda não passou 100%, ver, enfim, a minha família passar por esse tipo de questionamento, pô, minha mãe vem no Jornal Nacional, porque o filho dela está sendo investigado por apologia ao nazismo, é uma coisa muito pesada para mim, eu fui, inclusive, ver minha mãe ontem lá em Dayatuba, fui tomar a terceira dose da vacina, encontrei ela e nem pude abraçar minha mãe, falei de longe, porque ela pegou Covid, está tudo bem com ela, que ela está vacinada e tudo mais, os sintomas foram leves, mas não podia me aproximar. Enfim, é muito pesado, e para mim, um dos maiores pesos é o sentimento de estar prejudicando as outras pessoas ao meu redor, de estar prejudicando o MBL, de estar prejudicando a candidatura do Moro, que teve que parar a pré-campanha dele para responder sobre um episódio que ele não tinha responsabilidade nenhuma, a pré-campanha do Arthur, a mesma coisa, enfim, mas isso pelo menos serviu para mostrar duas coisas muito boas para mim. Primeiro que eu tenho uma família que me ama, que faz de tudo para me proteger, para cuidar de mim, que tenho amigos muito leais, e isso eu vou ser eternamente grato por todos que se mantiveram firme comigo nos momentos mais difíceis, e sem dúvida nenhuma foi um dos momentos mais difíceis do meu mandato, na minha vida. Mas apesar de todo o abalo, apesar de todo o choque, eu preciso voltar a trabalhar, preciso honrar os 465 mil votos que vocês me deram, e vou lutar até o final pelo mandato que vocês me deram. Não vou me deixar abater, não vou me deixar derrotar. Agora, acho que eu devia e devo satisfações para a comunidade judaica, mas ninguém da comunidade judaica com quem eu conversei, das associações, das notas que foram publicadas, nenhuma associação me acusou de ser nazista. Quem está utilizando o sofrimento dos judeus, o sofrimento da história do holocausto agora para me atacar, como pretexto para me atacar, é quem sempre me atacou, é quem sempre quis um pretexto para querer me derrubar, para querer me destruir. Sejam os petistas, sejam os bolsonaristas, ambos que entraram agora no Conselho de Ética para tentar a caçação do meu mandato. A gente sabe que eles, não de hoje, mas há muito tempo querem me caçar, não por esse episódio, mas pela oposição sistemática que eu faço ao governo Bolsonaro, pelas denúncias dos escândalos de corrupção que eu faço ao petismo, pelas alianças que eu denuncio do petismo com o bolsonarismo. Enfim, eu sei que essa é a verdadeira razão, que agora é o momento que os oportunistas aproveitam para não só destruir a minha vida, mas também crescer, ter crescimento pessoal, ter crescimento político com esse episódio trágico. E vocês podem ter certeza que, sendo grato ao apoio que todos vocês me deram e sempre me deram nos momentos, nos melhores momentos, nos momentos mais difíceis, nos momentos de ápice, nos momentos de comemoração, nos momentos de alta, mas também e principalmente nos momentos de baixa, honrando esse apoio que vocês sempre me deram, que eu vou continuar e vou lutar até o final pelo meu mandato, vou manter a disputa pela reeleição, não vou renunciar, não vou desistir, pelo contrário, vou denunciar o que está sendo feito agora, que é uma campanha caluniosa, uma campanha difamatória, uma campanha torpe, viu de gente que sempre quis me destruir e só estava esperando um pretexto para isso, que não tem nenhuma preocupação com o sofrimento da comunidade judaica, que tem nenhuma preocupação com direitos humanos, que não tem nenhuma preocupação com direitos e garantias individuais, enfim, gente que sempre defendeu ditadura, sempre defendeu regimes totalitários e que agora está utilizando isso como pretexto para me atacar. Uma das coisas que me lembraram foi do julgamento de Sócrates, quando Sócrates foi condenado a basicamente cometer suicídio, a bebê se culta, depois da sentença ele ficou mais ou menos ali um mês preso e recebendo seus discípulos, recebendo seus alunos e uma das passagens célebres de Sócrates era o seguinte, um dos seus discípulos chegava e dizia, o mestre é muito triste ver você morrer injustamente, muito triste ver você ser condenado injustamente, muito triste ver você sofrendo, sendo condenado apenas de morte injustamente. E aí o Sócrates simplesmente vira para o discípulo e diz, e você preferia que a acusação fosse justa? Eu acho que é justamente isso, eu prefiro ser injustamente atacado, eu prefiro ser injustamente representado no conselho de ética, injustamente investigado pela Procuradoria Geral da República, do que ter de fato feito uma coisa errada, do que ter de fato feito uma coisa que violasse os meus valores e os meus princípios, como se eu tivesse agido de maneira dolosa, quando vocês todos sabem bem que jamais defendi, jamais defenderei nenhum regime autoritário, regime totalitário, muito menos aquele que foi o mais cruel de todos, que é o regime nazista. O canal, então, vai voltar a publicar sobre outros assuntos, a publicar sobre pré-campanha, a publicar sobre projetos de governo, sobre minha atividade na Câmara dos Deputados, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a, enfim, exercer o meu mandato como eu sempre exerci, seguir de cabeça erguida, seguir lutando sempre por aquilo que eu acredito, e sempre contando também com o apoio de cada um de vocês. Então, gente, obrigado, e apesar de eu passar por esse abalo, acho que ainda vai levar um tempo até me recuperar 100%, vocês podem ter certeza que eu não vou baixar minha cabeça, deixar de fazer denúncias, deixar de expor hipocrisia, escândalos de corrupção, incompetência, irresponsabilidade, defesas de populismo, defesas de autoritarismo, não vou deixar de fazer todo o trabalho de denúncia, de exposição e de aprovação de relatórios e projetos que o meu mandato fez até hoje. E vou seguir honrando até o final, até o último dia do meu mandato, cada voto que vocês me deram. Obrigado.